Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nandão, todos muito bem-vindos a mais um vídeo de rumo ao Westerast e hoje contra o Sporting galera, o time que nós jogamos lá na Master League vamos enfrentá-lo aqui agora na Liga Nossa em busca de mantermos na segunda posição perdemos o jogo anterior para o Benfica, não foi uma derrota fácil o técnico nos tirou, mas eu mexi aqui no meu treinamento, vou dar uma melhoradinha na lateral esquerda tem que jogar onde você quer que eu jogo, não tem jeito então vamos lá então, contra o Sporting galerinha precisamos de titulares também, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor Nandão apareceu aqui no destaque, então deixa eu colocar aqui um outro uniforme não, vou colocar o uniforme tradicional do Sporting, vou colocar o azulão aqui do Benfica do Porto, fica muito top, então beleza, vamos lá, nos vemos lá no estádio galera beleza galera, falamos aqui diretamente da nossa casa aqui na Metrópole Arena a casa do Porto contra o Sporting, time de muita tradição em Portugal muito tradição, vai ser um jogão complicado, é o nosso time lá na Master League Nandão aqui enfrentando o time do Nando Mendes é galerinha, é isso aí, Nandão aí, um dos destaques aí do Porto, né, foi contratado recentemente para fazer a diferença aí, vamos lá então, Nandão vamos que vamos, no Mareiga, isso tô quando volto no Nandão, de volta, boa vamos lá, tô aqui atrás, se precisar, tô aqui atrás, vem não, era aqui atrás, boa, subou no Nandão, isso, boa calma Nandão, calma, calma meu jovem isso, vamos lá, vamos calmar boa, 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 isso, vamos lá, vira tudo Mareiga, olha o meio, ó não era bem aí não, mas foi bom também não era bem aí não, mas foi bom também, se precisar voltar, volta cruzou, Mareiga, quem sabe agora a bola bate na trave galera olha, olha a sobra, faz o gol, faz o gol, faz o gol, GOOOOOOOL DO PORTOOOL boa, corona, boa o Mareiga bateu, bate na trave, no esporte, bobeou ali, ó boa garoto, que belo gol, belo gol, bela jogada, é isso aí galera, vamos lá, 1 a 0 pode, podemos falar que nós participamos um pouquinho da, da, do pensamento ali nas jogadas, né a gente deu um passo ali pro, pra lateral, que foi o motivo do cruzamento vamos lá, tá tranquilo galera, sem afobação, sem afobação Mareiga, você, isso, calma, calma, não, vai, vai, não, volta em mim não você toca no lugar errado, cara isso, calma vamos lá time, vamos lá time, isso boa, 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 boa não, não gente, não, não, não vamos lá, calma gente, calma calma porto, calma, porto, calma opa, nadão ficou no chão vamos lá time, vamos lá, vamos segurar esse placar aí, vamos, vamos pra cima, porque é clássico, a gente não pode vacilar, é nossa boa vamos lá, agora calma time, sem chutão sem chutão, tô aqui, ó, tô aqui, vem isso, vamos Mareiga isso, isso, não, não tá aqui do lado se precisar tô aqui, pode vir pra que você tocou essa bola, pra mim? calma, 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 isso a bola é nossa vamos lá, isso, não vou passar, hein eu ia passar, né opa, 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 opa que isso, hein, começou a perseguição de novo boa bola, vamos lá Mareiga vamos lá Mareiga, vamos lá tô contigo, tô contigo, vem, tô contigo não, não era pra ter chutado não, não era pra ter dado o cortinho levanta, meu jovem, vamos é pra hoje volta correndo, cara correndo, correndo, correndo a sua lateral tá desprotegida aí, ó, ela já tá aqui, ó agora calma calma, brother, calma, vamos lá pensa o jogo analisa o jogo o esporte tá vindo pra cima ó, não dá toca fácil, cara toca fácil você só precisa chamar a atenção desses caras não toca fácil eles querem fazer graça ó, aí, ó, tá do seu lado aí vamos lá isso, é isso aí, ó a jogada é, você tá do seu lado toca no cara que tá do seu lado agora tranquilo vamos lá, vamos pensar o jogo melhor possibilidade vamos lá, isso boa tô aqui na sobra se precisar, hein tô aqui, tô aqui, tô aqui cruzou quem sobe e... é gol sabe de quem? Corona de novo o segundo dele, galera segundo gol dele, ó cruzamento do atueiro Mareia, 59 cruzou não, foi não abandonar, ó Corão subiu sozinho, galera 2x0 boa excelente resultado em cima do esporte, hein excelente resultado em cima do esporte é mais um clássico aqui primeiramente jogamos no vídeo passado contra o primeiro lugar agora estamos jogando contra o terceiro bom demais temos cabeça opa, boa, Nandão temos que... ixi ganhou e perdeu no corpo do mesmo jeito temos cabeça opa ai, cara por culpa nossa, hein ah, impedido glória a Deus nossa seria péssimo pro Nandão, ó porque ele que perdeu a bola ali que bom que bom que bom vamos lá pode vir no Nandão aqui isso Nandão isso belo domínio vamos lá estilo Marcelo belo domínio estilo Marcelo estou aqui se precisar estou aqui calma só calma o jogo calma o jogo isso calma o jogo vamos lá cadê calma o jogo não era bem se eu queria fazer não mas se está no meio está no meio estou aqui estou aqui vem isso estou aqui agora cadê o time cadê o time cadê vamos arega vamos arega vamos arega vamos arega isso não você tinha que ir lá para o meio da área para o meio não pela lateral acabar o jogo vai acabar o primeiro tempo vai acabar a bola cruzar vai acabar fim de primeiro tempo e vai chegando o fim do primeiro tempo você já sabe vai chegando o fim da nossa partida vamos lá bola rolando para o segundo tempo aqui vamos deixa eu voltar para minha posição ali porque não quero perder pontos vamos lá se cruzar na área eu estou aqui vamos sobe 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 que isso hein Doste que bela bike hein ó viu vai cruzar vai mandar na linha de fundo cruzou Doste de primeira você faz o gol hein seria um golaço vamos lá não está na hora de nos tirar ainda se quiser vir pode vir goleirão isso não ah apertei de correr sem querer foi mal galera foi mal isso aí é péssimo né para a minha nota para a minha nota e péssimo para o professor hein para a minha nota do professor boa boa isso vamos lá queimeu queimeu ixi vai lançar na área hein galera estou na sobra estou na sobra isso estou na sobra vem mariga vem 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 rápido isso quem sabe agora vamos lá passa alguém passa vamos corona isso demorou demais corona falta né a visão não marcou aquela hora mas não marcou agora olha o nandão aí professor deixa eu jogar isso fechou dá tempo ainda tem muito tempo ainda vamos andar aqui agora vai isso jogadinho ensaiado passei de volta embaixo isso vamos 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 para que está segurando essa bola corona aí olha aí corona olha aí o que você fez olha aí o que você fez solta a bola rapaz estão tocando rápido estão segurando a bola professor tira o corona deixa eu vamos lá isso pode voltar nossa nandão vem aqui eu tenho que tirar boa desviamos desviamos pelo menos sobe quem sobe boa isso derrubaram o nandão ali mas beleza tira essa bola isso sobe o nandão vem essa pega 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 isso boa agora calma agora calma 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 vamos lá vamos pro lado de cá calma volta 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 não vai sozinho não você não dá conta de ir sozinho cara estou falando que não dá conta de ir sozinho tem que voltar a bola tem que voltar a bola tocar nos caras que está mais fácil a gente não precisa aprender isso isso aí é a mão do técnico isso é a mão do técnico que não está tendo e eu não posso nem ficar falando isso porque senão ele me tira da titularidade custei pegar não, não, não tira a bola dele tira, tira, tira tira isso, calma agora calma vamos lá vamos lá manda em mim manda em mim opa falta e tchau não é pra mim certeza 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 eu estou toda hora confundindo a Bulbacar com o cara lá enfim vamos lá já já a gente volta 89 minutos o Sporting fez o gol tá vendo professor o senhor me tira o senhor me tira os caras vai lá faz gol foi assim com o Benfica tá sendo assim com o Sporting era o perigo de empatar o jogo ainda olha o perigo não pode deixar empatar não a gente tem tem que pegar essa vantagem aí porque ó boa isso aí nós estamos em segundo eles estão em terceiro se eles fazem um gol e empatam fica do jeito que a gente começou a partida aqui o Bulbacar saindo sendo empurrado ali pelo Mathieu entra no Tiquinho Soares vamos lá gente tá acabando vai acabar vai cruzar o meio de campo vai acabar nós vamos mantendo a segunda colocação e fim de papo boa fim de papo foi um bom jogo pro Nandão acho que não foi tão ruim esse não vamos ver qual é o nosso que nós ganhamos Nandão foi com seis é tá bom seis não está tão ruim vamos lá vamos gravar mais um jogo aqui dois ao no Sporting mantemos em segundo lugar olha o Benfica perdeu hein estamos a um ponto do Benfica um ponto do Benfica boa o Benfica vendo isso enfim vamos lá Tom Della contra o Porto agora estamos novamente dos titulares o professor está confiando na gente vamos mostrar demonstrar pela confiança realmente que nós temos em nós mesmos para nós nos mantermos na titularidade galera é galerinha é isso aí é isso aí é isso aí vamos lá Sports Park eu acho que não é o estádio bem do Tom Della mas vamos lá durante o dia solão quente vai interferir aqui também no nosso condicionamento físico eu acredito olha lá vem eles já começou as bobeiras da gente a botar a bola para fora hein calma gente olha o Tom Della olha o Tom Della vamos ter um pouco mais de calma vamos ter um pouco mais de calma trabalhar direitinho essa bola sobe o Nandão não subiu e a bola passa vamos 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 time vamos lá vamos lá goleirão estou marcado a cara me marcou ixi estou marcado pela primeira vez nesse rumo ao estrelato isso é um bom sinal vamos lá qualquer coisa pode voltar ela vem chegando ele se for bater bate 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 a bola passa para fora o Tiquinho o Tiquinho acho que foi vamos lá estou meio mais aqui um pouco no meio agora um time isso olha o Nandão passou do lado aqui ó passei do lado vem de cá manos aí não esses me quebram né vamos Nandão vamos Nandão isso boa Nandão perto desse cara aí o cara parece um infantil que é nóis que é nóis que é nóis Nandão isso boa ganha de cor Nandão isso aí calma vamos ver vamos ver isso Nandão está aqui boa não era bem aí não mas deu certo também vamos lá vamos lá o Tiquinho manda eu voltar para que eu vou voltar para isso né agora o cara pega e toca para mim de volta boa 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 isso vamos lá estamos chegando agora vai entrar essa bola isso agora calma agora calma vamos lá passei do outro lado aqui galera estamos do outro lado mas faz o gol aí faz o gol faz o gol faz o gol boa boa isso o Moan Gilmadi o que ele vai fazer ali olha olha cara 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 aqui boa é isso aí 1x0 1x0 Nandão chegou ali bota a moral ali para com isso rapaz vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Matinho pega essa bola isso cara até agora a gente não marcou nenhum gol aqui no Porto né a gente já jogou bastante partida a gente ficou um tempão de molho mas a gente já entrou muitas como titulares já parece que o técnico está gostando do nosso jogo acho que ele entendeu que nós somos jogadores nós somos jogador de 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 um tempo só né de repente está revezando os dois laterais junto com o Alex Terro o Alex Terro acho que não tem acho que tem vaga garantida não tem jeito não vamos isso agora calma time calma time pode virar tudo também pode virar tudo volta atrás volta atrás ó eu estou sozinho vocês não estão vendo isso não vocês não estão vendo isso eu estou sozinho aí fica da bobeira aí ó faz o gol pelo menos faz o gol ae garoto boa 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 de novo ó de novo os caras estão 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 é agora não tem nenhum não de pouco né se está que não vai vir né calma calma Nandão olha pra bola Nandão isso boa vamos lá vamos jogar um pouco mais pela esquerda galera por aí não está funcionando direito vem pela esquerda vem volta aqui tudo aqui volta aqui não precisa voltar cara pra que essas bobeiras agora tem que voltar correndo aí ó deu sorte que recuperou vamos Nandão quem sabe agora Nandão vamos tinha chutado mas não deu tempo de pegar a bola opa é nossa vai bater lateral pressa né boa isso faz o gol faz o gol faz o gol mais um tem galera aqui no botão dela o suário é o nome da emoção hein boa esse negócio boa isso aí vamos lá vamos posicionar direitinho aqui vamos lá time deixa não deixa não aqui é meu uh ele é o Cardoso ó estou desmarcado goleirão estou desmarcado vem comigo isso tranquilo tranquilidade ó tranquilidade de quem tem o domínio da partida mas você precisa vir alguém para me ajudar também né não tem 100% de domínio não aí me quebra aí me quebra tem que pegar Nandão isso Nandão isso aí recuperou só voltar vai acabar o jogo vai acabar fim de primeiro tempo fim de primeiro tempo 3x0 para a gente o jogo está tranquilo só podia me deixar até o final vou me mudar de posição vamos lá está tranquilo vamos Nandão cadê 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 fica difícil jogar aqui no lateral sem opção também né gente não posso pegar a bola e sair fintando todo mundo vamos lá segura essa bola aí segura essa bola aí deixa não esse é meu esse é meu esse é meu esse é meu isso bora vamos time vamos 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 boa tranquilo tranquilo vamos lá estou no meio estou no meio estou no meio estou no meio acho que Nandão tinha que ser atacante mesmo vai ficar lá na frente não precisa esperar a bola para fazer gol vamos 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 tira isso vamo Nandão viva por ela Nandão vamo lá vamo lá vamo lá isso Nandão isso nossa mano tira daí boa deixa as bolas sair não deixa sair não deixa sair não vamo lá tira daí tira daí isso é agora Nandão é agora Nandão é agora Nandão é agora vamo Nandão isso cadê o time agora boa 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 isso isso passa agora vamo lá ai Nandão fez falta boa saiu do controle ia ter tocado não era pra ter tocado na KK ia ter tocado embaixo que foi Juizão ah sai fora rapaz quem é você quem é você pra falar com todo poderoso Nandão ó aqui tem raça aqui tem coragem e aqui vai pro banco olha não fiquei no banco ainda por enquanto né na próxima partida vem provar próxima saída de bola vamo lá vamo Nandão deixa não deixa não chutou boa goleiro pega essa bola ô meu filho sai jogando se você quer que eu saia da partida você fala 64 minutos será galera será que a gente vai ficar um pouco mais ah desse jeito não vai ficar não né parceiro combinado né tá combinando pra eu sair do jogo a Maltec tá percebendo a combinação de vocês tá o professor tá percebendo a combinação de vocês mais uma chance pra eu vazar fora fiquei de novo chupa a sociedade quem sobe quem sobe vou pegar a sobra vamo lá tô na sobra tô na sobra vamo que vamo vamo que vamo tranquilo ó passei isso boa 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 isso boa vamo lá vamo fazer o gol vamo fazer o gol tô aqui se precisar tô aqui se precisar ó vira tudo vira tudo Nandão e a bola vai pra fora nossa chance sim galerinha acho que de agora a gente não passa e não passamos mesmo e não passamos vamos lá dá mais um cortezinho e a gente já volta vamo lá galera 89 minutos vai acabar o jogo vamo ver vamo ver vamo ver foi um impedimento eu acho e isso é um impedimento vai acabar o jogo galerinha vamo ver o que nos aguarda aí nas próximas nos próximos capítulos aqui do Nandão vamo lá deixa eu acelerar aqui um pouquinho desacelerar vai acabar vai acabar segura isso aí é só acabar pra ficar 4x0 e tem uma goleada histórica aqui contra o Tom Lella cruzou na área quem sobe ninguém tira daí tira acaba o jogo acaba o jogo acaba o jogo o fim de papo galerinha 4x0 tinha que levar a bola pra casa mesmo né o Mowandil Madi Mowandil Madi sei lá como é que fala o nome desse caboclo aí mas beleza 4x0 foi um bom jogo ficamos até um pouquinho mais do que eu esperava né mas vamo ver nossas notinhas foi até boa Nandão foi com 6x0 de novo nossa média aqui no club provavelmente é 6x0 mesmo nos mantivemos em 5º lugar o Benfica ganhou também o Desportivo Aves passou o esporte me deve ter perdido ou empatado enfim galerinha essa classificação aqui da essa classificação aqui da Liga Nossa estamos em 2º lugar em busca dos primeiros em busca do título galerinha vamos que vamos então o próximo jogo é contra o Chaves contra o Chaves estamos novamente entre os lugares vamos dar o nosso melhor beleza galera até o próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe cada um de vocês obrigado por estarem acompanhando a nossa humilde saga a saga do Nandão são vídeos muito menos editados são vídeos mais mais brutos mais rústicos mesmo mas vocês estão acompanhando nem sei a pouca gente mas pelo menos a gente está se divertindo um pouco beleza até a próxima galera fica tudo com Deus eu sou o Nandão esse aqui é o nosso um vídeo de canal se você pensar em PESA 2019 se você pensar em Rumo Estelato pense em Nandão valeu fui